O HALLOWEEN DE DEUS O HALLOWEEN 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 DEUS Eu vou voltar Eu vou acabar o vazio 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 Eu vou voltar Eu vou acabar o vazio A Esmeralda do caos de Eggman Não, não, não Amortiçoe, senhor Isso é sempre os seus planos de dominar o mundo Pelo menos eu tenho essa Esmeralda do caos Tudo o que eu precisava fazer era procurar uma essência Se meu eclipse se quer não será imparável Tudo nós temos companhia O que é agora? É o Sonic, ele vai tirar essa esperada local de mim Como ele pode respirar no espaço federal? E o que aconteceu com o olho dele? Quem se importa? Ele está obviamente vivo Caso contrai, ele não estaria Ei, para onde ele foi? E para onde ele foi? Sonic nunca tinha aparecido assim antes? Doutor Ivo Robotnik Isso é estranho Ele sempre me chama de idiota Hum, algo me diz que esse não é o Sonic, doutor Você entregará a Esmeralda do caos Se souber que é bom para você O que é? Você pensa que está me dando comandos? Você sabe mesmo quem eu sou? Um covarde Não! Eu sou o Sonic.exe Demônio de Sonic E um Deus Você? Um Deus? Foi a graça! Essa é a coisa mais engraçada que eu vi a noite toda Então porque você não voa, eu te volto para onde você veio e... Se é assim que você queria, vamos começar Agora não, Dico O que é isso? Agora entrega a Esmeralda do caos Se você quer a Esmeralda do caos, venha e pegue Ataque! E ai! O que é isso? Veja, eu peguei a esmeralda! Ótimo! Agora tudo que precisamos fazer, vamos levar uma doutoresta! Mas esse creeper vai nos humilhar seu riservo! Não seja tão covarde! Vem! Vamos! Corre! Corre! Não! Eu estou ficando cansado de covarde o tempo todo! Se não despedimos agora mesmo! Decoe! Estou aberto! Ria desse seu filho de pedido! Vira-me! Ei! As verão no caos é meu! Oh! Oh! Ah! 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 Não pode, o gordo, correr tão rápido. Ei, Sagrados Olhos, feio de jogo. Oh, quem é o deus agora? Idiota. Ah? Você acha que pode me derrubar e dominar o mundo? Eu ainda sou um deus e continuarei todos os melhores locais antes de você. O mundo será meu e todos aqueles amigos e tanques de Sonic serão... Nós! Isso cuida dele! É... Tonto!